Música Música Eu vou mais devagarinho, eu vou mais devagarinho, eu estou sempre em sintonia, eu estou sempre em sintonia, mas se quiseres me agradeço nessa tua companhia. Música Dá-me de beijos favores, eu não vos venho pedir nada, mas dá-me de beijos favores, mas dá-me de beijos favores, mas vou meter meu pé de entrada, e vou atar de meus senhores. Música Eu recebi um convite, eu recebi um convite, vinha lá do pai eterno, que havia hoje um funeral, um funeral moderno, e quando cheguei aqui à beira, já o morto estava no inferno. Música 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 Estávamos a falar de porcos, estávamos a falar de porcos, e desse eu não abdico, é que a esses comem-lhe tudo, até nem as unhas lhe fico. Com verdade eu te justifico, com verdade eu te justifico, isso não é uma lei da vida, eu vou tudo dizer o que é, que tu tens a vida. E agora falarem para-vos, venham das terras comigo, mas olha o porco do barulho, na mesma cadeira do meio, mas se eu for a coer, é de um toalho exclusivo, e desse a saber-me é o rio, tem escantilhas paradas, um porco é como óbvio, tem na mesma coada vaca. E se tu não te espercatas, vai-te mal de mais sentido, e vê lá se te espercatas, quando fores a minha casa, tu andas entrar de gatas, vais-me ver eu a comer carne, e tu só vais comer batatas. Esta ano até são baratas, esta ano até são baratas, deixa o nome do orejo que tem muita qualidade, e não tem a canha de lente. E se a tua casa foi, tu diz que logo me vou ter, que por essa ordem do orejo, não há oi nos vasos de gatas. E se calhar vivo sem migueira, conheço o nome do conceito, calhar dentro de algum buraco, não há oi nos vasos de gatas. E se calhar vivo sem migueira, não há oi nos vasos de gatas, não há oi nos vasos de gatas. E se calhar vivo sem migueira, não há oi nos vasos de gatas. E se calhar vivo sem migueira, não há oi nos vasos de gatas, não há oi nos vasos de gatas. Porque te estavas a dizer, eu nem sei onde tu moras, tu já conheces isso bem, porque é que ainda ignoras. Mas se acaso não souberes, mas se acaso não souberes, eu volto-te a explicar. Eu volto-te a explicar, e olha que tenho lá, as batatas para te dar, e uma enxada de 3 libras, se tu a quiseres triar. Obrigado por me ofertar, obrigado por me ofertar, coisas que eu gosto de honrar. Mas é eu das batatas gosto, e as da enxada não. E eu vou-te dar um conselho, tu devas ser um afirmado, e a enxada vai-te em Deus, e o que fica em meu local. O trabalhador do diabo, se há mais bem sentadinho, a comer as tuas batatas, e a comer dos povos. Não te percas no caminho, não te percas no caminho, e cumpra a tua missão. E cumpra a tua missão, e aparece quando veias, eu não te digo que não. Mas antes da despedida, eu volto a apertar a mão. Para ti amigo Filipe, para ti amigo Filipe, tu tens decisões tão lindas. Viestes passar as férias, quero-te dar as boas vindas. Tu fizeste-me o convite, tu fizeste-me o convite, e eu estou aqui satisfeito. Eu estou aqui satisfeito, e vou-te dar um elogio, pelos trabalhos que tens feito. Sabes que já há muitos anos, eu por vós tenho respeito. Estou a ficar estreito de peito, estou a ficar estreito de peito, mas fico largo de descartida. E não tenho o convite, não importa o que eu digo. Filipe estar de parabéns, fico de estar de parabéns. E na vida tens certeza, e aqui não te gobernavas, porque aqui é uma tristeza. Deste-me o salto para fora, para o atento ser. Tu, portanto, trabalha bem, porque a vida é mesmo assim. As francesas são brigadas, deste princípio aqui. Quando passás em algumas portas, pense tens tuas defesas. Que elas têm as titas maiores, melhorias de nós portugueses. E lá no deparado, a festa não é para nós os dois. Estou ali mais, porque o pai não fez, melhor voltar-me depois. Só por ser o senhor quem sois, só por ser o senhor quem sois, não é quem mais decidir. Não é quem mais decidir, porque eu aqui não dou ordens, só é quem cá manda ouvir. Mas com respeito ao Filipe, mas com respeito ao Filipe, já sei o jovem que tu és. Sei o jovem que tu és, e o carvalho de cocaína está aqui a mexer com os pés. O que é preciso é ir tapar aquele buraco de vés. Aquele buraco de vés, para quem mantém a liderança. Se aquilo for resolvido, já não precisas ir para a França. Fomos pratos na balança, vamos pratos na balança, vamos a ver, a bolha novo. Vamos a ver, a bolha novo. E esse banco está perdido Foram os traidores Que nunca fizestes de mim Nunca fizestes para ti Nem por Deus nem como tirar E a custa que era minha São mais a custa E eu lhes compravam ações Sem cederam eles o banco A luz era que sim Outro rodeou o banco O banco é a falência Mas este dor ficou inferpado E antes recebeu Por um outro foi equipado Anda cá, meu esplugado Anda cá, meu esplugado Eu com isso não me trabalho Eu com isso não me atrapalho É que lá no nosso estado Há muitos que não acarvalho Então para eu ser assim Diz-me quem fez o meu trabalho Também não comprei ações Também não comprei ações Nem disso estou interessado Foi à custa do meu trabalho E que eu me tenho governado E eu não sou como o Carvalho Passa o dia no café sentado Eu dança não sou culpado Eu dança não sou culpado Que tenho outros caminhos Sabes no que ele trabalhava Pois é que era em maus caminhos Eram as guardas na fronteira Para roubar os pobres Aqueles que vinham de lá Tinha sua mercadoria Roubava o dinheiro do mês Em meia hora do dia Por isso é que ele enriqueceu No estado de barriga vazia O meu sem-te visita E tu sabes, eu também Olhei a sua artesma No dia do dia do dia O meu sem-te visita E o outro que estava no bar Só deu dois trombolores No juízo como de novo Escreveu de só três milhões E de onde é que o ganhou Se foi isto ou não nasce E era aquilo que o fazia Os outros ilustravam Para comprar o que ele não tinha E ele veio no papo Era isso o que se passava Era isso o que se passava Ao meu amigo Carvalho Ao meu amigo Carvalho Olha, sem água se entorna Mas eu hoje não te ranho Foram dar uma reforma Em vez de lhe dar trabalho E olhando isso o que o Estado Tenho andado a falhar Para dar-nos tantas reformas A quem pode trabalhar Não há tantos no teu lugar Não há tantos no teu lugar Conheço momentos e bofantes Conheço tanta gente com ele Conheço outros e chocados O que nem já está revelado O que nem já está revelado E se quebrar a vida já Assim já lembre-lhe xe Que não pedia extravagarias Tu sabes bem quem sou eu Tu por esse país fora Com um curvo de móvel E nem eles não-a reforma Mas tende-te na calma Vem ao vosso destino Vós andais a bater com os Ir a milha a arraiares com eles Ou então a tirar da pedra De quem não governe bem Na custa dos outros velhos Vendes a saber, meu amigo Como a vida tem corrido Mas também és amigo deles Na mesma via tens porquê Já está tudo resolvido Já está tudo resolvido E o povo já percebeu E já tudo percebeu Distes que eu me reformei E fostes fazer como eu Mas olha-me, não confundas Já te vou explicar Se fores lá à minha casa Tu encontras-me a trabalhar Por isso estou a notar As farpadas que tu deste Eu já hoje trabalhei muito E tu o que é que fizeste? E tu o que é que fizeste? E vai cumprindo o teu dever Logo que aqui cheguei Já te encontrei a comer Tantas coisas sabes dizer-te Tantas coisas sabes dizer-te Só me fazes amarecer E dizer coisas que gostas É que me promete fazer-me usar O caso dele ele trabalha Ou outro fora da bolsa Olha aí tem que barrer a casa E vai ter a cama e lavá-lo do chão E assim que a mulher diz E se ele disser que não Na noite quando os conhecerem Vai dormir mais um tal E a minha cama não te veitas E é como o teu irmão E quiser saber que és o meu irmão E a minha cama não te veja E agora quero dar-te bem Com a tua posição Já que fui eu quem comecei O passado que é confusão No fim vai estudar o teu abraço O que é confusão Cheguei à conclusão Cheguei à conclusão Que até somos bons rapazes E depois de uma ripeirada Nós vamos fazer as pazes Parro a casa e lavo a louça Gosto de Porto nem isso fazes Gosto de Porto nem isso fazes Porque és incompetente Mas que remédio eu tenho Porque a mulher está doente Porque a mulher está doente Eu já termino num instantinho Tu vais para o café lá na Bársia Virar-te e gelas de vinho Muito obrigado!